Olá, boa tarde. A CPI da pandemia ouviu hoje depoimentos de pacientes e familiares de vítimas da Covid-19. Mayra, Kátia, Giovanna, Rosane, Arquivaldo, Antônio Carlos e Márcio. Sete pessoas que representam milhares de brasileiros afetados de uma forma ou de outra pelo novo coronavírus. As oitivas retrataram o tamanho da tragédia da condução da pandemia no país. Nós perdemos nosso pai, nossa mãe, os amores da nossa vida. E isso me fez... A dor é grande, mas a vontade de justiça é maior. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje para representar essas várias famílias que passaram pela dor que passamos. E é por isso que eu fico tão emocionada de estar aqui. Aqui, esse lugar representa para mim uma vitória, porque eu sei que a justiça vai acontecer. Todos vocês vão conseguir estar fazendo a justiça com cada um, porque não são só números, são pessoas, são vidas, são sonhos, são histórias que foram encerradas. Encerradas por negligências, por tantas negligências. E nós queremos justiça. O sangue dessas mais de 600 mil vítimas escorre nas mãos de cada um que subestimaram esse vírus. A vacina é a única solução para vencermos. Aproveito e faço um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor. Aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco. A leitura do relatório final da CPI foi adiada para a próxima quarta-feira. A votação do documento está prevista para a semana que vem. O texto deve atribuir 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O relatório deve responsabilizar 63 pessoas por crimes na pandemia. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre o depoimento de parentes vítimas da pandemia. Fica com a gente. Até já.